Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Felipe e se você tá aqui é porque você tá no caminho certo pra se tornar um designer digital. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma landing page, uma página de captura pra Marília Eliminado do BBB 2023. Tava aqui pensando, ela é maquiadora e como seria se ela tivesse uma página pra vender o produto digital dela, né? Um curso de maquiagem, por exemplo. Então nós vamos fazer juntos aqui do zero, uma página de captura pra Marília Eliminado do BBB 2023. Fica até o final e acompanha. Bom, então vamos lá, bora começar. Eu não pensei em nada, não planejei nada, não fiz ainda essa página. Nós vamos construir do zero juntos aqui. Eu peguei algumas imagens de referências, algumas imagens da expert, da produtora aí, da Marília. E aí a gente vai construir do zero juntos pra ver o resultado final, como vai ficar. Eu espero que fique bom. Bora lá, bora começar. Então eu já tô com o Photoshop aberto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo novo. Eu vou criar um arquivo aqui com a largura total de 1080, 1920x1080. E aí eu vou selecionar a opção prancheta, que a gente vai precisar mais pra frente, pra poder fazer a página um pouco mais pra baixo, né? Outras dobras da página. Então eu vou deixar aqui desse jeito. Vou criar aqui o nosso prancheta, né? O nosso artboard. Pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou criar aqui um fundo preto, só pra gente conseguir criar as guias aqui, pra criar as colunas da nossa página. E pra começar, de fato, né? Nós vamos vir aqui agora pra criar nossas colunas e dividir tudo bonitinho aqui no Photoshop pra gente. Eu vou vir aqui em View, ok? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. E vou clicar aqui, ó. Em Guide, New Layout Guide, beleza? Ou New Guide Layout, no caso, né? E aí o meu já tá prontinho aqui, mas eu vou mostrar como eu fiz. A ideia aqui de separar em colunas pra gente colocar os elementos tudo separadinho, certinho. Pra quando eu vou fazer, né? Eu vou enviar pra pessoa que vai fazer o site, o programador, o webdesigner, no caso. Já vai estar tudo separadinho, lealtado, bonitinho. Então eu selecionei aqui 12 colunas, ok? Eu trabalho com 12 colunas. O Gutter aqui, que é esse espaço, né? A Medianiz, em português. É esse espaço entre as colunas. Eu uso 15, se pode usar 20, 15, por aí. A Margem, eu vou colocar 320 na esquerda e na direita, ok? Porque a gente consegue a largura total de conteúdo aqui, alinhado lá com o que eu utilizo, pelo menos no Elementor, que é um plugin online no WordPress pra você criar as landing pages. Mas aqui a gente vai focar só no design, beleza? Então aqui a gente tem 320 de cada lado. Eu vou deixar marcada aqui essa opção pra ele limpar qualquer guia existente que você já tenha aqui feito antes. Então deixa linkado aqui e dá um ok. Pronto. Automaticamente a gente já tem as guias aqui. Só que falta um passo, senão você vai acabar acidentalmente deslocando as suas guias. Sem querer, né? Às vezes acontece. Então eu vou vir aqui de novo em View. Vou escolher aqui em Guide. Vou escolher Lock Guides, beleza? Porque aí a gente não tem a possibilidade de mexer aqui nas nossas guias. E aí não corre risco da gente mexer nela sem querer, né? Por último, eu vou pegar aqui mais uma guia. E apertar Ctrl R, né? Pra aparecer a régua aqui em cima. E aí eu vou puxar pra baixo só pra marcar aqui a minha altura de 1080, beleza? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Não vai demorar nem 10 segundos. Você vai clicar no botão aqui embaixo de gostei pra poder me ajudar a fazer esse canal crescer, pra poder trazer mais conteúdo bacana desse estilo pra vocês. E também pra que esse canal possa alcançar mais gente, né? Não é nem só pra enviar, pro YouTube enviar esse vídeo pra outras pessoas. Mas e sim pra eu ver que você tá gostando, que esse conteúdo foi relevante pra você. Que aí me estimula e me dá um gás a mais pra poder produzir esse conteúdo aí, valeu? Então clica no gostei aqui embaixo pra me ajudar. Bom, então agora acho que a gente já pode começar. Bom, como eu falei, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Mas, na verdade, eu tenho uma breve noção aqui. A gente vai criar um formulário, né? Porque é uma página de captura. Então eu vou criar um formulário com a headline do lado esquerdo. Um formulário, por exemplo, aqui a gente pode colocar uma logo, né? Do lado de cá, alinhado aqui com a coluna. Aqui a gente pode colocar a headline em si, né? Colocar um texto maior. Aqui embaixo, um texto um pouco menor. E aqui, de fato, o formulário. Ignora esse rascunho, esses garrantes, né? Então, o formulário. E aqui do lado, a gente vai fazer uma composição com a foto. Olha como eu desenho bem pra caraca, né? Com a foto da profissional, né? No caso, a Marília. Beleza? Então, esse é o nosso rascunho. E pra começar, eu já vou trazer a foto dela aqui pra dentro. Eu acho que essa daqui tá interessante. Vamos trabalhar com essa daqui. Então eu vou deixar ela do tamanho original aqui. Vou selecionar qualquer ferramenta de seleção rápida aqui. Vou escolher a opção selecionar objeto. Vou deixar o Photoshop fazer o todo o trabalho pesado pra mim. Fazer a seleção da modelo. E depois a gente faz o refino aí do recorte. Mas, basicamente, essa é a ideia principal. E agora eu vou trazer um fundo. Eu vou criar aqui um fundo um pouco mais colorido, né? Talvez pegando, não sei se eu pego aqui o tom de pele dela. Ou talvez um rosa bem mais clarinho. Eu vou duplicar essa camada. Porque eu quero fazer um gradiente, né? Então eu vou apertar um Ctrl J aqui. E eu vou pegar agora um rosa um pouco mais clarinho. Um pouco mais neutro. Quase chegando no branco. Vou inverter essa máscara. E agora, se eu pintar aqui atrás, né? Revelando. Não sei se dá pra notar a diferença aí. Talvez se eu escurecer um pouquinho mais esse rosa aqui. Ó, agora dá pra ver melhor. Então eu tenho aqui, ó. Como se fosse um gradiente, né? Como se fosse não. Um gradiente radial. Mas eu fiz na mão. Aqui com duas camadas diferentes. Pra habilitar e desabilitar as nossas guias. É só apertar Ctrl dois pontos que você faz isso. Beleza? Bom, agora eu quero trabalhar com algumas outras fotos de fundo, tá? Então eu vou pegar aqui mais algumas imagens. Vou jogá-la lá pro fundo. E eu vou trabalhar com o modo de mesclagem aqui de iluminação. E eu vou criar uma máscara também nessa camada. Pra gente poder esconder aqui esse branco, né? Aqui que vem pegando no recorte da imagem. Na imagem inteira. Posso pegar a ferramenta gradiente também, tá, pessoal? Que aí, se eu tiver do preto pro transparente, fica mais fácil da gente ocultar essa parte daqui, ó. Tá vendo? Essa quina, essa borda, né? Que fica da divisória aqui do fundo. Então eu posso pegar aqui, ó. Criar um gradiente pra poder mascarar. Fica bem mais fácil, mais simples de a gente trabalhar desse jeito, tá? E agora, pessoal, a gente vai criar aqui a parte do texto. Eu gosto de ir montando tudo aos poucos, tá? Eu vou criando aqui a imagem. Depois eu coloco o texto. Como eu não tenho o logo dela, eu vou usar aqui o nome, ok? Eu vou colocar aqui o nome com uma fonte legal. Mas você pode usar aí marilha. Bom, deixa eu mudar aqui a fonte. Bom, e aí aqui embaixo agora eu vou criar uma headline. Escreva sua promessa aqui nesse campo. Bom, aqui embaixo uma sub-headline. Então a gente já tem uma sub-headline aqui. E a gente vai colocar agora alguns campos de formulário aqui embaixo, né? Pra ser o botão aqui do nosso formulário, ok? Os campos e o botão também. Não vou botar muito redondo não. Redondar só um pouquinho. Desse jeito aqui. E eu vou duplicar aqui como se fosse nome, e-mail, e telefone. O básico, né? Que a gente precisa aqui. Nome, e-mail, e telefone. Bom, então eu vou deixar desse jeito aqui. Posso colocar um textinho aqui. Desseira seu nome aqui. Pronto. Desse jeito aqui. Talvez seja melhor a gente colocar ali azul mesmo, né? Pra combinar ali. Pra ficar um pouco mais nítido da pessoa enxergar. E por último nós vamos colocar o nosso botão. Deixa eu até ir renomeando. É importante você ir renomear. Durante o processo que você for construindo, vai renomeando aí as suas camadas. E agora o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Se eu clicar aqui na minha artboard, né? Eu consigo aumentar aqui, ó, pra baixo as minhas... O campo, né? A minha artboard pra baixo. Como se fosse a minha página de fato. Então eu preciso esconder aqui, tanto essa modelo, né? Tanto essa peça foto, quanto essa daqui. Pra não ficar esse corte feio aqui embaixo. E pra fazer isso a gente vai usar o nosso gradiente, né? Então eu já tenho aqui, ó, essa modelo. E pra gente não perder a máscara que a gente já fez, né? Pra gente não destruir essa máscara. Eu vou colocar um grupo aqui. Vou chamar de Marília. E aí sim, agora nesse grupo eu vou criar uma nova máscara. Que é só pra fazer esse gradiente aqui, ó. Beleza? Pode trazer um pouco mais pra cima. Pra ver onde mais ou menos estava acabando aqui. Acho que pode ser mais ou menos desse jeito. Olha como é que ela fica bem mais interessante. Porque ela integra melhor aqui na cena, né? Ela não fica com aquele corte horrível aqui. Bom, eu também vou fazer a mesma coisa aqui nessa imagem. Aqui não tem problema, gente. A gente não precisa criar uma máscara nova. Porque não tem nenhum recorte. Pode fazer a mesma coisa nessa imagem aqui. Bom, eu vou trabalhar também, né? Eu vou pegar aqui uma camada de ajuste de Color Balance. Pra eu ver como é que está a integração. Opa, deixa eu criar um Clip Mesh aqui. Ó, eu criei uma camada de Color Balance. E vou segurar o Alt pra poder afetar somente a camada da Marília. Beleza? Então aqui agora eu consigo mexer, ó. Na coloração dela. Pra ver se eu consigo encaixar melhor um pouco ela na cena. Eu achei que ela estava um pouco azulada demais, né? Talvez por causa do fundo branco. Então eu vou trazer um pouco mais aqui pro vermelho. Um pouco mais aqui pro magenta. Não muito, senão você exagera, tá? Mas a gente vai ficar arrastando pro lado e pro outro. Pra até você sentir que ela encaixou ali. Que ela integrou na cena. Ó, o antes e depois. Tá vendo? Sem o filtro e com o filtro de integração. A gente consegue criar aqui dessa maneira. Deixa eu pegar esse Marília aqui. Adicionar. Ó, esse brilho aqui tá interessante. Vou dar um copiar aqui. Só pra fazer um teste aqui na nossa... Pra jogar um pouco de textura. Essa aqui ficou interessante, hein? Colocar alguns pontos de ruído, de textura aqui mais dourada, né? Ó, vou pegar essa imagem aqui, né? Esse efeito de iluminação. Vou colocar aqui também. Pra gente poder criar... Esse movimento, né? Esse volume pra nossa cena. Deixa eu ver aqui como ficaria... Como ficaria legal. Sem mudar muito a cor. O screen já fica legal, né? Trabalhando com esse modo de mesclagem. A gente já tem uma temperatura um pouco mais diferente. Vendo ali da esquerda. Ó, eu vou fazer uma gambiarra pra gente tirar aqui. Esse fundo branco. Vou duplicar a camada dela. Ok? Nessa camada de baixo. Na camada de baixo. Eu vou trazer esse... Essa cor, né? Esse equilíbrio de cores que a gente fez aqui. Esse balanço de cor. E nessa camada de baixo. Eu vou apagar mesmo. Tipo, apagar dessa maneira aqui, ó. De maneira mais... Como eu posso dizer? Grosseira possível. Eu vou apagar esse ponto aqui. Vamos fazer um teste pra ver se vai funcionar. Vou apagar toda essa parte aqui. Eu tô mascarando, tá? Toda essa parte aqui. Com a máscara ali. Nessa camada agora de cima. Eu vou deixar a camada toda oculta. A máscara toda oculta, tá? Eu pintei toda ela de preto. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou revelar só essa parte aqui. Vou deixar branco só essa parte aqui. Calma que você já vai entender. Vai fazer sentido. Vou deixar branco só essa parte aqui. E agora eu vou mudar o modo de mesclagem dela. Linear. Burn. Né? Que a gente consegue agora vir acertando essas pontinhas aqui, ó. Toda essa parte que ficou do cabelo. Então, como eu falei, né? É uma gambiarra que funciona. Olha só. A gente já tem ali aquela parte que era branca. Né? Com o cabelo de volta. Utilizando o modo de mesclagem. E algumas camadas. Pra deixar a nossa imagem um pouco mais interessante também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Criar uma camada nova. Uma camada de cor sólida. Eu vou colocar aqui mais ou menos naquela cor que a gente tinha. A gente pode até pegar o conta-gotas. E eu vou trocar o modo de mesclagem aqui, ó. Pra screen ou light. Acho que isso vai ficar melhor. E agora eu vou inverter essa máscara. Pegar o pincel. E fazer alguns cliques aqui. Pra trazer uma ideia de luz vindo ali de trás dela. Tá vendo? Saindo desse ponto aqui. E a gente pode até brincar com a capacidade, ó. Que a gente consegue criar esse efeito de iluminação que vem de trás dela. Pronto. Então agora eu quero te mostrar como ficou o resultado final da primeira dobra da nossa landing page. Se você quiser ver o restante da página. Como ficou. Ou como vai ficar. Curte bastante esse vídeo. Comenta porque aí eu faço uma parte 2 pra trazer o restante da página. Fica aí com o resultado final.